E aí galera, tranquilo, olha pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva e hoje vamos estar falando um pouco sobre progressões harmônicas, cara, e como aplicar isso dentro da música, então bora pro vídeo, bora pra aula. Vou estar usando o tom de Mi como referência, de boa, e vou pegar aqui algumas músicas de aplicação pra ficar mais fácil o contexto, tá? Vamos pensar aqui naquela música Deus Proverá, naquela partinha final lá, tanto faz você conhece ou não conhece a música, se atente muito a harmonia aqui, tá? Então vamos lá, Fá Terido Menor, Dó Terido Menor, Mi Maior e um Si Maior. São quatro acordezinhos aí, cinco se a gente for contar esse Si como baixa e rea sustenido como progressão, então Fá Terido Menor, Dó Terido Menor, Mi Maior e Si Maior. E é um ciclo infinito, é cíclico, então fica repetindo, 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 depois do Si começa o Fá Terido de novo, e é aqui que a gente vai aplicar a nossa progressão, sempre no último acorde, de uma transição pra outra, tá? Então eu tô aqui e vou começar, Fá Terido de novo, tá? Então ó, só pra vocês entenderem eu vou cantar, Deus Proverá, quando o azeite na botija falta, essa música não sei cantar, deixa o seu like, show? E aí eu começo tudo de novo. A gente vai aplicar a progressão aqui, então antes de eu mostrar pra você, deixa o seu like, porque é a meta de 300 likes pra esse vídeo aqui, e se você chegou até aqui no vídeo, deixa aqui embaixo o seu estado, sua cidade, pra mim saber de onde você é. Show de bola, vamos lá. A sacada é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Uh! Cara, simplesão, usando apenas a harmonia da música mesmo, no tom. Show? Então esse é o seguinte, ó. Ó, Deus Proverá, quando azeite na botija falta, preste muita atenção na harmonia. Deus Proverá. Então, ó. Então, cara, é um recurso bem bacana que você pode fazer essa progressãozinha aqui, ó. Show de bola? Vamos lá. Tá, Liz, como é que eu monto isso? Primeiro eu vou passar aqui os acordes, depois eu passo a transposição pra você aplicar onde você quiser, e quando você quiser, a gente usa outra música como exemplo aqui também, pra ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tô fazendo um Lá com baixo em Dó sostenido. Poderia fazer um Dó sostenido menor? Poderia. Mas aqui eu tô fazendo um Lá com baixo em Dó sostenido, tá? Então, a sacada é pensar no Dó sostenido. Pode ser um Dó sostenido menor ou um Lá. No caso aqui, Lá com baixo em Dó sostenido. C com baixo em Ré sostenido. Mi, Fá diminuto e Fá sostenido menor, tá? Agora passando nota por nota, acorde por acorde. Ó, mão esquerda. Dó sostenido, mão direita. Lá, Dó sostenido e Mi. Depois, mão esquerda, Ré sostenido, mão direita, Si, Ré sostenido e Fó sostenido. Próximo. Mi, mão esquerda, Mi, mão direita, Si, Mi e Sol sostenido. Por último, Fá diminuto ou Fá menor bemol 5, Fá na mão esquerda, na mão direita, Fá, Sol sostenido, que é o Lá bemol e Si, tá bom? E resolvo no Fá sostenido menor, pode ser o natural aqui, inversão. Vamos pra aplicação de novo, ó, fazer mais lento, ó. Deus proverá, quando você deixar o like nesse vídeo, me ajude por favor, meu amigo, que Deus proverá. Agora. Deus proverá. Mais uma. Deus proverá. Você viu o que dá realmente o tempero e o efeito pra esse acorde menor aqui? É esse diminuto. Então só tô andando aqui, ó. Então posso usar isso dentro da harmonia da música, que você vê que fica com efeito fantástico. Posso substituir todos os meus acordes maiores, que eu fiz aqui, Lá, Si, por acordes menores, tipo Dó sostenido, Sol sostenido menor, tá? E posso ir brincando, ó. Obviamente pensando em inversão, tá gente? Ó. Fica um tempero legal também. Então posso brincar bastante. Você vê que... Posso brincar também. Vamos pra outra música. A música não pare, porque também tem esse Fá sostenido. Ainda no tom de Mi. Mi. Si. O Fá sostenido menor. E o Lá. Tá? A parte que prepara pro refrão, pra vocês entenderem a aplicação, ó. É... 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 Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar, quem mandou lagar a rede. E agora, a sacada de outra progressãozinha harmônica pra vocês aplicarem. Usando basicamente campo harmônico, cara. Por isso que é importante. Estude campo harmônico. Dá uma olhada no meu link na descrição. Quer dominar, entender, criação de arranjos, mano? Método Criando Arranjos 1.0. Vamos lá. Aqui, eu já passei uma progressão pra vocês pra acordes menores. Tá bom? Agora, pra acordes maiores. Tá? Eu tô botando aqui um Lá maior. Si maior. Dó sostenido menor. Si. Com baixo em Ré sostenido. E caiu no Mi. Que é a minha resolução, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui o segredo pra vocês montarem tanto pro acorde maior quanto pro acorde menor, tá? Fórmula. Agora é a fórmula mesmo. Pega o papel, caneta, anota, porque isso aqui você vai fazer a transposição pra qualquer tom. Vamos lá. Tá, Liz? Eu quero fazer essa progressão pra acordes menores. Se liga. Você vai pegar o quinto grau da sua resolução. Um exemplo. Fá sostenido menor. Quem que é resolução? Minha resolução é Fá sostenido menor. Quem que é o quinto grau de Fá sostenido menor? Dó sostenido. Então, posso... Vou começar pelo Dó sostenido, tá? Seguindo o tom que eu tô, no caso. Tá, Liz? Eu tô no tom de Mi, que é o nosso caso aqui. Preste muita atenção, gente. Minha resolução é o Fá sostenido. Quem que é o quinto grau? Dó sostenido. Vou fazer Dó sostenido e seguir até chegar no Fá sostenido. Ré sostenido. Mi. Agora, eu preciso fazer o acorde diminuto, meio tom acima desse Mi, tá? Que é meio tom abaixo da minha resolução. Fá diminuto. E resolvo no Fá sostenido. Então, um, dois, três, quatro, cinco. A sacada é basicamente começar no quinto grau da resolução de qualquer acorde menor, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco. De boa? Vamos fazer uma aplicação em outra música aqui pra ficar fácil? A música é algo novo, ó. Eu quero viver algo novo. Só tem um acorde menor, que é o Dó sostenido menor. Vou aplicar aqui. Quem que é o quinto grau de Dó sostenido menor? Sol sostenido. Então, o meu tom é Mi, tá, gente? O tom vai contar muito. Então, ó. Vai começar em Sol sostenido. Lá. Si. E agora, não posso resolver no Dó sostenido. Vou jogar o Dó diminuto. Que tá meio tom abaixo do sostenido. Então, vai ser isso, ó. De boa? Vai ser o seguinte. Show? Posso brincar? De boa? Uma sacada legal, sempre precisa jogar essas notas aqui na ponta, ó. Sol sostenido. Lá. Si. Dó. Sostenido. De boa? Como que eu poderia fazer isso, ó? Eu quero viver algo. Agora, eu teria que ir coerente com a letra da música, né? Faz o coração a D de novo. Fazendo tudo o medo desaparecer. Então, eu posso brincar. Então, tá aí a fórmula pra menores. E pra maiores, Thales? Pra maiores, é bem simples. Um exemplo. Eu penso no quarto grau da minha resolução. Minha resolução, no caso, aqui é o Mi. O que é o quarto grau de Mi? Lá. E só vou caindo até chegar no Mi. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E posso seguir a linha do campo harmônico. O quarto grau do campo harmônico de Mi é o Lá. Quinto grau é o Si. Sexto grau, Gó Senado Menor. Agora, o sétimo grau, eu posso fazer o acorde maior com baixo na terça. Então, ó. Em vez de fazer o Ré-stenido diminuto, eu faço o Si com baixo em Ré-stenido. Pra resolver. Então. Posso usar o recurso das inversões, tá? Então, pros menores. Tá? E pros maiores. São recursos simples, mas que na hora de você tocar a música, na harmonia, cara, isso ajuda demais. Então, vamos fazer a aplicação aqui de uma forma bem simples. Na música, não pare, porque daí eu vou ter as duas situações. Tá, ó. Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou eu te falar Deixa o like nesse vídeo Que com certeza vai me ajudar Quem mandou lagar aê Você viu que já combina, ó Quem mandou lagar aê Esse Já tem a resolução, tá? Então, pra acordes menores Quatro, cinco, seis, sete Resolve no um, tá? Tenda em mente que é o seu um O seu ponto de referência O seu ponto de referência pra contar o quatro, cinco, seis, o sete E pra acordes menores A gente vai fazer o quê? Cinco Seis Sete Oito diminuto Aqui E resolvo no um, tá? Então, cinco Seis Sete Oito diminuto Um Então, é uma brincadeira bem bacana Que dá pra fazer Quer que eu trago mais vídeos assim Aplicação e etc Com ideias de progressão Pra você brincar bastante Deixa aqui nos comentários Se chegou até aqui Já deixa aqui o seu estado Sua cidade Comenta seu nome aqui Porque eu quero saber Se você chegou até aqui nesse vídeo Show de bola Dá uma olhada Um primeiro aqui Aqui na descrição Criando arranjos 1.0 Que é dominar isso, cara Condição muito especial aí Desse final de ano pra vocês Então dá uma olhada no link na descrição É isso aí Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu Tchau